Sejam bem-vindos pessoal, eu sou o Alencard e estou aqui hoje para explicar para vocês como funcionam as mecânicas base de Lancer, quais dados você vai precisar, quais as rolagens que o jogo possui, entre outras coisas. Então vamos começar com o material mais básico de todos os RPGs, os dados. Lancer usa dois tipos de dado, o D20 e o D6, para determinar os mais diversos tipos de situação, como por exemplo, disparar uma arma, hackear um computador ou subir um penhascos com suas habilidades de escalada. A utilização desses dados depende da circunstância atual de uma sessão de jogo, que geralmente é dividida em narrativa e combate. Em um combate, por exemplo, você pode utilizar o D20 para acertar o seu inimigo, na narrativa, você vai utilizar ele para passar em um teste de habilidade. Falaremos mais sobre isso logo adiante, porque antes temos umas regras universais que valem ser ressaltadas acima de tudo, visto que elas também impactam o funcionamento dos dados. A primeira delas é que as regras específicas sobrepõem as regras gerais. Ou seja, se uma regra te pede para ir diretamente contra uma regra estabelecida para os outros, essa vai ter prioridade. Um exemplo é quando você dispara em inimigos por trás de cobertura, com uma arma cujas balas são capazes de perseguir os alvos. Nesse caso, as regras de cobertura vão ser anuladas porque essas balas têm uma regra específica que vai diretamente contra a cobertura. Vocês vão entender mais sobre cobertura e o que cada diferente tipo de equipamento é capaz de fazer no vídeo sobre os combates ou sobre os equipamentos. A segunda regra universal é muito simples. Você sempre vai arredondar para cima quando um resultado for incerto, em todos os casos, para jogadores ou para NPCs. E uma terceira regra universal são os bônus e as desvantagens. Elas podem vir em três maneiras, precisão, dificuldade e bônus de status. Precisão e dificuldade atuam de maneiras idênticas, mas para o lado oposto. Quando você receber precisão, você adiciona mais um D6 à sua rolagem de um D20. E quando você receber dificuldade, você subtrai menos um D6 à sua rolagem. Simples assim. Elas também se anulam numa taxa de 1 para 1. Por exemplo, em uma situação que você receba uma precisão e uma dificuldade ao mesmo tempo, você só faz uma rolagem comum, de um D20. Se você receber duas precisões e uma dificuldade, a precisão que não for anulada vai te conceder mais um D6 na sua rolagem. Se você for sortudo o suficiente para rolar mais de uma precisão ao mesmo tempo, ou azarado em caso de rolar múltiplas dificuldades, você roda D6 equivalentes ao número de precisão ou dificuldade que você possui. Por exemplo, se você tiver duas precisões, você roda dois D6. Você sempre vai escolher o maior D6 e não vai somá-los. A mesma coisa para as dificuldades. Dessa forma, o bônus ou a desvantagem nunca vai ser maior do que mais 6 ou menos 6. Já os bônus de status são aqueles que vêm dos seus atributos ou do seu grit, também conhecido como brio na tradução feita pelos fãs. Cada rolagem só pode se beneficiar de um bônus por vez. Às vezes esses atributos vão servir para o ataque e às vezes para evitar efeito dos adversários. O grit é um bônus similar com base no seu nível que te ajuda a atingir seus inimigos em combate. Dito isso, existem três tipos de rolagem no lancer. As checagens de habilidade, os ataques e as salvaguardas. Na parte narrativa, você só vai preocupar com a primeira dessas. E no combate de mechas, você vai usar as três. Checagens de habilidade são feitas quando o seu personagem está numa situação desafiadora e que precisa de algum esforço para superar. Quando quer quebrar uma porta, agir furtivamente ou utilizar sua lábia para passar por um guarda. Você vai rolar um D20 e adicionar seus bônus relevantes. Se tiver algum gatilho que possa ajudar nessa situação, é aqui que você faz uso dos bônus dele. Quando for uma tarefa trivial demais, o mestre do jogo pode te conceder um bônus de precisão também. E se for muito difícil, adicionar dificuldades. Em total de 10 ou mais na rolagem, você passa. 9 ou menos e você falha. Simples assim. O mestre não pode mudar o valor que você precisa tirar para passar, mas pode tornar a de rolagem difícil ou arriscada. Colocando mais consequências no caso de falhas. Uma rolagem difícil é mais difícil do que o normal, obviamente, e adiciona mais um de dificuldade à sua rolagem. Uma rolagem arriscada tem complicações claras e óbvias mesmo se você passar. Por exemplo, se um piloto estiver tentando se esgueirar em uma construção altamente vigiada, o mestre pode decidir que essa rolagem é arriscada. Mesmo que ele consiga entrar, talvez ele tenha tempo limitado para sair. Uma rolagem arriscada sempre trará consequências em qualquer resultado abaixo de 20. Uma rolagem arriscada também passa em qualquer resultado acima de 10, mas vai sofrer as consequências. Se um membro da sua equipe quiser e puder te ajudar a realizar alguma ação, ele pode te conceder um bônus de uma precisão para concluí-la. Independente de quantos membros estejam ajudando, esse bônus não pode passar de uma precisão. Há também um último tipo de complicação que o mestre pode adicionar a uma rolagem. Uma rolagem heróica. Ela só passa em um resultado de 20 ou mais. E se você tentar realizar uma rolagem heróica, o seu personagem sofre consequências se o resultado for abaixo de 20. Se o mestre quiser empurrar as coisas ainda mais adiante, uma rolagem heróica também pode ser difícil, reduzindo em 1d6 as suas chances de sucesso. O mestre também pode declarar que algo que você está tentando fazer não pode ser feito durante as circunstâncias atuais, não importa o quão bom você seja. Então, no fim das contas, tudo depende da dificuldade da situação real. Tá bom, tudo isso vai me ajudar a completar a minha missão. Mas e aí? E depois? O que é que eu ganho? Diferente de outros sistemas de RPG, no Lancer você não ganha XP para subir de nível. O seu acesso a melhorias e outros equipamentos para o seu personagem, como mechas, armas ou sistemas, vem a partir das licenças. As licenças, elas representam um acesso a informação valiosa, recursos ou o que você precisa para adquirir justamente essas suas recompensas. O seu piloto probride adquirindo níveis de licença. E eles se aplicam tanto ao seu piloto quanto ao seu mecha. Quando você cria um novo personagem, ele começa no nível de licença 0, como você deve ter visto no meu vídeo de criação de fichas. E quando você completa uma missão, qualquer que seja, tendo sido bem sucedido ou fracassado, o seu nível aumenta em 1. Quando você aumenta seu nível, você adiciona mais 2 a um gatilho que você já possui ou adquire um gatilho novo. Adiciona também mais um a um atributo de mecha. Você recebe também mais um nível de talento para escolher entre os talentos que você já possui ou um novo talento. E um rank de licença para gastar em talentos de mecha, equipamentos ou para você conseguir o seu primeiro mecha mais diferenciado. Mechas esses, que como você está vendo aí na tela, possuem 3 ranks disponíveis para licenças serem gastas em seu desbloqueio. No primeiro ranking, você vai receber um equipamento, ou sistema, ou até aprimoramento de arma para o seu mecha. No segundo, você desbloqueia o quadro do mecha, ou seja, sua estrutura principal, com suas passivas, sua habilidade de núcleo e etc. E no terceiro nível, alguns equipamentos extras ainda mais poderosos do que aqueles que você recebeu no primeiro. Aumentar de nível naturalmente aumenta também o grit do seu piloto, que é sempre igual a metade do seu nível atual, arredondado para cima. Os pilotos ganham seu primeiro ponto de grit no LL1, e conforme você utiliza seus pontos de licença para subir os níveis de mechas de uma mesma companhia, você também pode receber bônus relacionados a ela, como se fosse uma espécie de cartão fidelidade. E é isso, agora você sabe todas as mecânicas básicas para começar a jogar Lenzer. Espero que isso tenha te ajudado, e nós nos vemos em um próximo vídeo.